A Palavra de Deus O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós, Senhor Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles Então, Jesus contou-lhes esta parábola Um homem tinha dois filhos O filho mais novo disse ao pai Pai, dá-me a parte da herança que me cabe E o pai dividiu os bens entre eles Poucos dias depois, o filho mais novo Juntou o que era seu E partiu para um lugar distante E ali esbanjou tudo Numa vida desenfreada Quando tinha gasto tudo o que possuía Houve uma grande fome naquela região E ele começou a passar necessidades Então, foi pedir trabalho a um homem do lugar Que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos O rapaz queria matar a fome Com a comida que os porcos comiam Mas nem isso lhe davam Então, caiu em si e disse Quantos empregados do meu pai Tem pão com fartura E eu aqui, morrendo de fome Vou-me embora Vou voltar para meu pai E dizer-lhe Pai, pequei contra Deus E contra ti Já não mereço ser chamado teu filho Trata-me Como a um dos teus empregados Então, ele partiu E voltou para seu pai Quando ainda estava longe Seu pai o avistou E sentiu compaixão Correu-lhe ao encontro Abraçou-o E cobriu-o de beijos O filho então lhe disse Pai, pequei contra Deus E contra ti Já não mereço ser chamado teu filho Mas o pai Disse aos empregados Trazei depressa A melhor túnica Para vestir meu filho E colocai um anel No seu dedo E sandália Nos pés Trazei um ouvido gordo E matai-o Vamos fazer Um banquete Porque esse meu filho Estava morto E tornou A viver Estava perdido E foi encontrado E começaram A festa O filho mais velho Estava no campo Ao voltar Já perto de casa Ouviu música E barulho De dança Então Chamou um dos criados E perguntou O que estava acontecendo O criado respondeu É teu irmão Que voltou Teu pai Matou O novilho gordo Porque O recuperou Com saúde Mas ele Ficou com raiva E não queria entrar O pai Saindo Insistia com ele Ele porém Respondeu ao pai Eu trabalho Para ti Há tantos anos Jamais Desobedeci A qualquer Ordem tua E tu nunca Me destes Um cabrito Para eu Festejar Com meus amigos Quando chegou Este teu filho Que esbanjou Teus bens Com prostitutas Matas Para ele O novilho Acevado Então Então o pai Lhe disse Filho Tu estás Sempre comigo E tudo O que é meu É teu Mas Era preciso Festejar E alegrar-nos Porque este teu irmão Estava morto E tornou A viver Estava perdido E foi encontrado Palavra da salvação Glória a nós Senhor Tudo é do pai Toda honra e toda glória É dele a vitória Alcançada em minha vida Tudo é do pai Se sou fraco e pecador Bem mais forte Ao meu Senhor Que me cura Por amor Caríssimos irmãos e irmãs Estamos Celebrando já O quarto domingo Desse tempo de quaresma É o apelo Que nos faz Este tempo litúrgico É justamente De voltarmos Aos braços do pai Não é apenas Uma recordação Sentir a saudade Do passado Ou de um passado Mas é viver O hoje E o presente É tornar Real Esta palavra Que nós Acabamos De escutar Os personagens Que a palavra De Deus Hoje Nos coloca Diante dos olhos São personagens Sim Que tiveram Uma prática De vida Que se comportaram De um determinado Modo Agiram Agiram De um determinado Modo E cada um Ao seu tempo Teve a sua Conclusão E nós Contemplamos Dizendo Mas Que abençoados E não obstante Tudo Ainda Encontraram Gestos Atos De misericórdia Gestos Atos De amor E de bondade Mas Deus Nunca deixou E seguramente Nunca deixará De realizar Os seus atos De amor Seus atos De bondade De misericórdia Para com seus filhos Para com todos nós Então Se nós olhamos Esta palavra De Deus Hoje reservada Para nós Nos damos conta De todas Estas passagens Josué Recorda Aos filhos De Israel Lembre-se Que há 40 anos Deus tirou Dos nossos ombros Um peso Insuportável Ser escravos Servir A quem não queríamos servir Sem liberdade De comunicar-nos De dizer aquilo Que nos estava No coração Mas também Sem liberdade De fazer aquilo Que era A intenção A mente A consciência Eram escravos E Josué Lembra Se passaram 40 anos E nós Fizemos Uma longa Peregrinação E hoje Entramos Na terra Prometida 40 anos De deserto 40 anos Que aqueles Que saíram Do Egito Pouquíssimos Josué E mais E mais Os dois Ou três Entraram Na terra Prometida E os demais Ficaram Plantados No deserto Chegaram A geração Aqueles da geração Futura Seguinte Após Cecílio E entrando Na terra Prometida Cessa Para eles O manar Que os alimentou Durante 40 anos Deus sustentou O seu povo Agora Na terra Prometida Colhido Os primeiros Frutos Da terra O manar Já não tem Mais O que aconteceu A recordação De Josué Ao lembrar Os filhos De Israel É justamente São os frutos Da nossa Infidelidade Deus sempre Se manteve Fiel Para conosco Mas nós Nem sempre Fomos fiéis Quantas Vezes Nós O deixamos De lado Não O escutamos Não Obedecemos A sua Palavra Fizemos Os nossos Caprichos E assim Por diante Deus Não deixou De amar O seu povo Mas ele Fez com que O seu povo Percebesse Que as suas Infidelidades Foram Causa De Interrupções Da manifestação Da graça E do amor De Deus E assim O evangelho Que nós Proclamamos Nos completa Esta primeira Parte Da liturgia Da palavra Que hoje Nos coloca Com duas Palavras Muito especiais Para nós Nesse tempo De quaresma A primeira Retorno Israel Que retornou Do exílio Vive A sua Liberdade Com suas Infidelidades A segunda Que vem Do evangelho De hoje O retorno Melhor Ainda a primeira Retorno A segunda Vem da carta De Paulo Reconciliai-vos São as duas palavras Retorno E reconciliação Estão nesse tempo De quaresma Para nós E Jesus Justamente Diante Da insistência Dos seus Contemporâneos Que O reprovavam Dizendo Mas esse Que se apresenta Como salvador Lugar de Estar no Templo Pregando As coisas Santas De Deus Está Nos banquete Com os Pecadores Acolhendo Pecadores Prostitutas Cobradores De impostos E tudo mais Então Jesus Apresenta Esta belíssima Parábola Que nós Escutamos Este Filho Justamente Que vai Ao Pai Dizer Pai Dá-me A parte Da herança Que me toca Que me é Reservada Sabemos Que O filho Não pode Impedir A herança Dos pais Enquanto Os pais Estão Vivos Os pais Em vida Podem Dividir A herança A os Filhos Mas os Filhos Não podem Obrigar Os pais A dividir A herança E aquele Jovem Exigiu Do pai A herança Na realidade Ele reconheceu Os dons De vida Que o pai Tinha Os dons De salvação Que o pai Possuía Ele queria Os dons De vida Ele queria Os dons De salvação Sim Dá Vou administrar Eu Aquilo Que é Meu Em prática O filho Disse ao pai Eu não Preciso Mais de ti Sou Autossuficiente Posso Viver A minha Vida E quando Exigiu A sua Herança Foi para Dizer ao pai Tu Para mim Estás Morto Não existe Mais Porém O pai Em lugar De repreendê-lo De corrigi-lo Não disse Absolutamente Nada Simplesmente Deu a parte Do filho O pai Se colocou De lado Assumiu Aparentemente Aos nossos olhos A nossa mente Assumiu A condição Do morto Mas na realidade O pai Não estava morto O pai O esperava A cada dia O pai Estava ali Esperando E é o filho Que justamente Vai E depois Se encontra Nas dificuldades Da vida Porque os dons As coisas Dessa vida Nada é perene Nada é eterno Tudo passa Quando nós Nos recordamos Seu menos eu Quando me lembro Da minha adolescência Da minha juventude E hoje Olho tudo Coisa do passado Que ficou Daquele período E assim Todos nós De uma certa idade Podemos nos Questionar Mas O que nós plantamos O que nós colhemos O que nós levamos E etc E o filho Viu que tudo aquilo Passou Sentiu a necessidade A fome Então É diante De uma necessidade Da fome É que vem Aquela Recordação Mas Eu tenho A casa De pai Na casa Do meu pai Os empregados Dele Os servos Tem pão Em abundância Mas eu aqui Morro de fome Nem mesmo A comida dos porcos Lhe era permitido Comer Tudo tinha passado Algo que No nosso cotidiano De hoje Quando nós vemos Que alguém Abandonou Família Abandonou tudo Porque quer viver A sua vida Se mete no mundo Das farras Das drogas E de tantas outras Formas De corrupção Da vida Depois Quando se encontram Na miséria Começa a bater Nas portas A pedir E quem conhece Qual é a resposta Vai trabalhar Escuta Mas A tua família Ainda tem Por que não vai Ou seja Tem uma Recusa natural Fazer a caridade É um dever É um dever De todos Mas quando nós Percebemos Que alguém Explora Da nossa Bondade Ali terminou Aquele jovem Se deu conta Disso Ele tinha Uma necessidade Realmente Mas ao mesmo Tempo ele se deu Conta E eu tinha Tudo Não posso agora Pretender Que alguém Venha suprir As minhas necessidades As minhas misérias Quando eu fui O péssimo administrador Não teve ajuda Mas simplesmente Aquele não Que ele recebeu Foi o não Que ele abriu A porta Na casa De meu pai Tem pão Com fartura Eu posso Voltar Voltarei Pedirei a ele Não de ser acolhido Como filho Mas como servo E aí Que ele se coloca Neste caminho De volta Para a casa Do pai Podemos Questionar Seguramente A atitude Desse filho Será que era Realmente Fruto de uma Verdadeira conversão Da vida Do coração Será que Não era Somente um Que queria Se aproveitar Da situação Reconquistar Um espaço Dentro da Casa do pai Reconquistar Um espaço Na atenção Do pai Aquilo que acontece Tantas vezes Na nossa vida Quantas vezes Nós nos encontramos Diante de situações Criamos Nossos problemas Quando nós Nos sentimos Isolados Fechados E etc A gente começa A trabalhar Para reconquistar O espaço Muitas vezes A gente vai Pede desculpa Até mesmo A gente pede O perdão Da boca Para fora A gente Tenta conquistar O espaço A confiança De casa E fora De casa Para dizer Não Eu mudei E quantas vezes Quando a gente Conquistou novamente O espaço A gente Começa a mostrar Realmente Quem somos Começamos A ser novamente Aqueles Abusadores Portanto Nós podemos Questionar A atitude Daquele filho Mas o filho Voltou E o importante Que a figura Deste pai Que estar ali Que espera o filho Também que algo Que nós Questionamos Esse pai Que não perguntou O filho Aonde tu foste Com quem Tu tiveste Onde tu viveste O que foi Que tu fizesse Dos bens Dos talentos Dos dons Que eu te dei O pai O pai Não perguntou Absolutamente Nada Mas simplesmente O abraçou O beijou O acolheu Como filho Sem colocar Condições Na realidade É a atitude De Deus Para conosco Ele não Coloca Condições Quando nós Fazemos a Experiência Da reconciliação Às vezes Vamos nos Confessar E muitas Vezes O sacerdote Escuta Escuta Vem nos dar Aquele conselho Nos dar Uma absorvição Muitas Vezes Não nos dar A penitência Quantas Vezes Experiência Pessoal Quantas Vezes Os penitentes Perguntaram Padre E a minha Penitência O senhor Não me Dá a Penitência Estamos ali O pai Não deu Absolutamente Nenhuma Nenhuma Mas era O motivo De fazer A festa De alegrar-se Porque o filho Que estava morto Que estava Melhor Que estava Perdido Foi Reencontrado Com vida E este Este pai E este pai Não quis Outra coisa Para o seu Filho Que A dignidade Que lhe era Própria A dignidade Do filho O acolhe O dar A túnica O dar O anel A sandália Nos pés Significa dizer Revesti-lo Daquela Dignidade Que lhe é Própria Do filho Este filho Que era Perdido Se reencontra Redescobre Que o pai Não estava Morto Mas o pai Estava Vivo E o pai Era a vida Para ele Meus irmãos Que possamos Nós Na nossa Caminhada Na nossa Vida Não importa Por onde Nós passamos Não importa Como nós Usamos Os dons E talentos Que Deus Nos deu Não importa Uma coisa Só Importa Retornarmos Ao Senhor Porque Ele Nos acolhe Incondicionalmente Nos acolhe Como filhos Nos ama Com amor De pai Ele quer Ele quer Que nós Tenhamos Somente Uma atitude A atitude Do filho A atitude Dos filhos Que não exclui Aquela atitude Do filho Mais velho Não podemos Reservá-la Para nós A atitude Que exclui A atitude De quem olha O pai Como o patrão Que me deve Dar tudo E espera Somente O momento Que o papai Feche os olhos Para tomar Conta De tudo Não façamos Como muitos Estão por aí Olhando Para o pai Dizendo Eu preciso Tu sabe Do que eu preciso Tu sabe Que eu preciso Da casa Tu sabe Que eu preciso Do carro Tu sabe Que eu preciso Do bom trabalho De um bom salário Tu sabe Que eu preciso Viver A vida Cômoda Tranquila E etc Tem alguém Que está por aí Vivendo Buscando Pregando Esse tipo De vida Esta não é a vida Que o pai Reserva Para nós Ele nos reserva Toda Uma outra vida Por isso Meus irmãos Tenhamos Esta atitude De filhos De filhos Que voltam Aos braços Da misericórdia Do pai Amém Eu pensei Que podia Viver Por mim Mesmo Eu pensei Que as coisas Do mundo Não iriam Me derrubar O orgulho O orgulho Tomou conta Do meu ser E o pecado Deva Sou O meu viver Fui embora Tudo é do pai Tudo é do pai Tudo é do pai Tudo é do pai Toda honra e toda glória É dele a vitória Alcançada em minha vida Tudo é do pai Sim Sim Sou fraco E pecador Bem mais forte É o meu senhor Que me cura Por amor Tudo é do pai Toda honra e toda glória É dele a vitória Alcançada em minha vida Tudo é do pai Sim Sou fraco E pecador Bem mais forte O meu senhor Que me cura Por amor Amém